Minha mãe mandou ir no açougue, vai querer carne? Pra quê? Pra botar na sua bunda que tá faltando Você falou o quê? Não, 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 não Repita de novo Brincadeira, brincadeira Repita de novo Vou comprar carne pra mim, pra mim, pra mim crescer Se crescer eu sou pequeno, sabe Já pensou em fazer hotdoll? Tete Que negócio que bota grandão assim, uma placa, sabe? E pra que eu vou fazer? Dá direitinho na sua testa Que testa, viu, filha? Que testinha, viu? Minha testinha bonita Não vai... Um, dois, dá a minha mão inteira Misericórdia, que esse pé É isso Bom dia, filha Bom dia Maravilha, filha Tudo bom? Tudo bem, e você? Como é que você tá? Melhor agora É você, você e eu Também, ele tá dormindo Era por aqui Tá repreendido, olha isso Vamos acordar, Danilo Que senhora de tá dormindo, Danilo Um calor do estampou Meio-dia Só acorda, só Depois eu vou falar Eu vou fazer faculdade Faculdade só se for de som, né Faculdade do som, Deus é mais Faculdade de noite Acordou Eu vou fazer faculdade Você tá sonhando ou quem? Tá, esse aqui Olha o urso, o grão de viga Então, tá arregaçado Coitado de si O urso deve sofrer de noite Isso aqui não tá filmando a passada Quando filmei, não Miserica, o que você fez com o urso? Paralhe Deixa ver o urso aí Isso que tá Estrupou o urso de noite, vai Safada Como é que você mexe na cama? Colocinha Tem um cheiro estranho aqui Se espécie ali, é do arroz É rico Olha, chega assim comigo na casa dos outros E eu não ganho bolo não, não é assim, né Quando eu for rico, tiver meu dinheiro Viver das minhas Ali, ó, é dos dois Deixa o meu pedaço aí, viu Não, é meu É de dieta É de dieta, vem de quando? É de agora É que eu falei de dieta Que tudo fica aí, morre Fica tudo aí, a carne Um presente Ficou muito feliz Obrigado, obrigado a todos vocês Pelo carinho Obrigado mesmo Sua filha tá com cara de deboche Que não ganhou nada